Fala gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio da Bós Entrenamentos e o nosso vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do habitual. Em vez de falar sobre alguma tecnologia específica, eu quero falar um pouquinho sobre a experiência do uso de tecnologia para ensinar tecnologia, mais precisamente tecnologias de acesso remoto, ou seja, tecnologias para ensino à distância. A gente está atravessando um período bastante difícil e muito incomum, que é a pandemia do Covid, e por conta disso, a empresa onde eu trabalho e muitas outras da área da educação optaram por continuar suas atividades de forma remota, ou seja com aulas à distância, até mesmo para poderem se manter. Mas como é que está sendo essa experiência para a gente? Será que está funcionando bem? É viável em longo prazo? Ou não? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesse vídeo de hoje. Que fique bem claro para começar, que o que eu vou expor é a minha experiência nas empresas onde eu atuo. É evidente que a sua experiência pode ser muito diferente e ok, cada um tem a sua experiência específica não tem problema nenhum nisso. No começo, para mim e para a equipe que trabalha junto comigo foi meio complicado, sabe? Foi meio trabalhoso escolher e determinar uma plataforma para o ensino à distância que fosse mais adequada. Porque na prática não era montar um curso EAD do zero e colocar online e sim adaptar um curso presencial, que já ocorria presencialmente em uma sala de aula física, para ser administrado de forma remota o que é muito diferente. E a gente testou várias plataformas por exemplo o Meet do Google, o Teams da Microsoft, o Zoom e acabamos optando por usar uma ou mais dessas plataformas dependendo do tipo de curso. Porque no fundo, no fundo elas são todas muito parecidas. E a gente também acaba usando muito o WhatsApp e as redes sociais para trocar informações e avisos entre professor e aluno e também os alunos entre si. Bom, o que mais pega na verdade em aulas remotas é justamente a conectividade. Se a conexão à internet do aluno ou do professor não for adequada adeus aula remota. Eu tive esse problema algumas vezes durante as aulas. Por exemplo, a conexão ficava muito ruim no meio da aula a gente não conseguia transmitir um vídeo, por exemplo, ou simplesmente a conexão caía. Por conta disso eu cheguei até a contratar um segundo link de internet aqui para a minha residência. Na aula remota eu estou na minha residência e agora eu tenho dois links para garantir que eu consiga fazer o meu trabalho todos os dias de forma adequada. Porém, muitos alunos não têm essa possibilidade e muitos alunos têm um link de internet que é intensicamente ruim. Um link de internet que é muito lento. E aí, para ajudar os alunos a gente acaba gravando as aulas que a gente está ministrando e depois subindo em alguma plataforma. Às vezes a própria plataforma que a gente utilizou para ministrar o curso tem lá a opção para você gravar o vídeo para o aluno assistir depois, quando a conexão dele estiver um pouco melhor. Ou então eu simplesmente colocava em uma lista privada específica no YouTube. Então aqui no canal da Bosa não tem lista específica, escondidinha, que somente os alunos daqueles cursos conseguem acessar. Assim os alunos conseguiam pelo menos assistir a gravação das aulas no momento mais propício. Apesar de perder toda a interação com os outros alunos e comigo, já não era muita, né? Por ser um curso à distância. Além desses problemas com conectividade, muitas vezes existem problemas com equipamentos. É comum o aluno não ter um equipamento que é adequado para seguir aquele curso. Por exemplo, para a realização de determinadas atividades específicas. E muitos cursos dependem de equipamentos especializados, sofisticados, que têm alto custo que a gente não vai ter em casa de qualquer forma. Não se trata só de ter ou não ter um computador adequado. Por exemplo, hacks com equipamentos de redes, equipamentos de teste, medição e outros tipos de equipamentos nessa linha. Claro que para algumas situações a gente pode usar simuladores em software. E eles funcionam muito bem. Por exemplo, na área de redes a gente usa muitos simuladores em software, como o GNS3 ou então o próprio Package Tracer. Eles servem perfeitamente para vários tipos de simulações que a gente faria no laboratório fisicamente. Mas para algumas aulas isso é inviável. Tente imaginar uma aula de manutenção de smartphones, por exemplo, de impressoras, na qual a gente precisa de um equipamento de limpeza ultrassônica ou então uma estação de ar quente, por exemplo. Não tem simulador para isso. Você precisa colocar a mão na massa até mesmo para aprender a manipular os equipamentos, dispositivos e as máquinas. Ou seja, tem que ser feito na prática com a mão na massa. Mas mesmo usando simuladores, às vezes a gente tem problemas porque muitas vezes o aluno só tem um smartphone para acessar a aula. E aí como é que ele faz? Muitas vezes o simulador não vai rodar no smartphone então ele não consegue acompanhar a aula da forma adequada. Apenas assistir como se fosse um vídeo como um vídeo qualquer assistido aqui no YouTube. Dessa forma, a infraestrutura acaba sendo um problema crônico para a gente para a gente como um todo aqui no nosso país. Outro ponto importante é como garantir que o aluno vai conseguir entregar as atividades que ele faz? Por exemplo, entregar um trabalho ou uma pesquisa. Na empresa era muito fácil. Era só gravar na pasta de rede do servidor interno da empresa e estava entregue, estava seguro, podia acessar quando fosse necessário para fazer uma correção. Agora a gente fica dependendo de serviços de nuvem que no geral funcionam muito bem. Mas às vezes tem algum tipo de problema até de conectividade e às vezes o aluno não consegue fazer uma entrega de forma adequada. Assim, se os serviços de nuvem não estiverem funcionando 100%, fica comprometida a entrega de atividades, de pesquisas, de trabalhos e, evidentemente, a nossa avaliação do aluno por conta disso. Algumas escolas têm suas próprias plataformas para isso, o que ajuda imensamente. Então, a escola tem uma plataforma online que o aluno acessa para fazer o seu curso e lá mesmo ele posta as suas atividades, grava os seus arquivos, seus trabalhos e fica muito mais fácil, evidentemente, porque não depende de um serviço de terceiros. Isso é muito importante. Então, significa que ensino à distância não é bom? Não, muito pelo contrário. Estudar à distância tem muitas vantagens também. Por exemplo, estar em casa, não depender de se deslocar até a escola faz uma diferença enorme, porque você economiza muito tempo. Às vezes o aluno leva uma, duas horas para chegar na escola só para ir e mais uma ou duas horas para voltar. Eu mesmo, levo em torno de três horas para ir e voltar para a empresa. E essas três horas eu estou economizando e posso investir, por exemplo, na criação de materiais, na administração de cursos, no gerenciamento, na correção de trabalhos e outras atividades relacionadas. E isso dá cerca de 60 horas mensais no total. É bastante tempo. Eu certamente sou adepto do ensino à distância. Aqui no vídeo eu estou só listando alguns percalços que a gente ainda tem que superar para que o ensino à distância seja efetivamente estabelecido e que tenha o mesmo nível de qualidade que o ensino presencial pode proporcionar. Não que sempre proporciona, mas pode proporcionar. Por exemplo, o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi um curso à distância. Um curso via correspondência, inclusive. Eu já citei isso em outro vídeo até, que era um curso da área de eletrônica. E era um curso bem legal, bem interessante. Aprendi muita coisa. E esse curso tinha um diferencial importante, que era o seguinte, nós recebíamos um kit com equipamentos e componentes para a gente poder fazer aulas práticas em casa. Então não dependia da gente desembolsar dinheiro para comprar esses equipamentos. A gente recebia, já estava incluso no pacote do curso, evidente. E a gente montava, por exemplo, um rádio totalmente funcional até o final do curso. E isso certamente fazia uma diferença enorme no aprendizado. Então acho que esse é um caminho legal para cursos à distância. de alguma forma prover equipamentos e kits de aprendizado para o aluno. Nem sempre é possível. Como eu já citei no começo do vídeo, tem equipamento que é muito caro. Você vai ter só um equipamento daquele dentro da escola para o aluno poder utilizar. Mas de repente o equipamento pode, de alguma forma, ser acessado remotamente. Também o aluno consegue utilizar aquele equipamento mesmo sem estar fisicamente lá. Não é possível sempre. Mas às vezes é possível sim. Na prática então é assim. Para algumas aulas, até alguns cursos, o ensino remoto funciona muito bem. Inclusive, em muitas faculdades, até mesmo em cursos técnicos, algumas disciplinas já são cursadas de forma remota, mesmo que o curso seja presencial. Por quê? Para aquela disciplina faz sentido o aluno estudar sozinho a partir da casa dele. Mas para outras disciplinas é indispensável ainda que o aluno esteja fisicamente na escola. Principalmente quando ele precisa ter interação direta com os alunos, com os professores e quando ele tem que ter acesso a equipamentos que ele não possui. Que é o esquema da infraestrutura que eu citei anteriormente. Num dos projetos que eu estou trabalhando atualmente, o curso é à distância. Mas ele é à distância por causa da pandemia. O curso foi todinho pensado para ser presencial. Mas não foi possível, infelizmente. Então, o curso é à distância. E os alunos recebem emprestado um notebook com uma configuração bem adequada. Inclusive fui eu mesmo que montei essa configuração. Para que eles possam acompanhar o curso. Para garantir que todo mundo tenha o equipamento adequado. Além disso, a instituição também fornece link de internet para os alunos que precisam para poder acompanhar as aulas. As aulas em vídeo que a gente possui e ministra diariamente. Dessa forma o curso funciona que é uma beleza. Tudo perfeito. O que o aluno precisa ele tem. De modo que ele consegue acompanhar as aulas tranquilamente. A verdade é que a gente vai se adaptando. Vai descobrindo novos meios. E vai melhorando a cada dia o nosso trabalho. Por conta dessa obrigação. Não tem outro jeito. A gente tem que ministrar os cursos dessa forma. A gente tem que estudar dessa forma. Mas, como eu citei, sou adepto do estudo à distância. Do ensino à distância. Do estudo também. Porque eu também estudo à distância. E apontei alguns tópicos que deveriam ser melhorados. Ou que podem ser melhorados. Principalmente conectividade, infraestrutura. Esse tipo de coisa. Não creio que ensino à distância vá substituir ensino presencial. Como algumas pessoas comentam. Ensino presencial é o padrão. Vai continuar sendo por muitos e muitos anos ainda. Não só pelo fato do acesso especializado. Mas porque algumas coisas a gente só consegue fazer presencialmente mesmo. A gente aqui no curso de informática. Fica muito preso às vezes à ideia de que tudo pode ser feito pelo computador. Mas você tem que lembrar que existem muitos outros cursos em outras áreas. E muitas vezes não tem jeito. Não tem um simulador ou um software para você trabalhar com determinados assuntos. Pensa no curso de química, por exemplo. Existem softwares e simuladores para química. Eu tenho até um vídeo de um software e simulador de química postado em um outro canal. Mas é totalmente diferente de você ir para um laboratório. Botar uma luva, botar um óculos de proteção e fazer o experimento na prática. Que é o que você vai precisar. Porque no mundo real você vai trabalhar sim. Na prática. Então o ensino presencial ele é o padrão. Mas o ensino à distância ele está tomando forma e cada vez mais forte. E essa pandemia acabou acelerando esse processo. A gente tem esses pontos que precisam ser melhorados. E eu acredito que eles vão ser melhorados. Porque a gente tem vontade que isso dê certo. E por conta disso eu recomendo cursos à distância sempre que eu posso. Sempre que eu acho que vale realmente a pena fazer aquele tipo de curso. Tem faculdade à distância, tem ensino técnico à distância. Mas, fique claro. Quando o curso é pensado inteiro para ser à distância, ele é um curso EAD. Quando é um caso como está acontecendo hoje, que eram cursos, ou são cursos presenciais que foram adaptados para cursos à distância, a gente vai ter muitos desses problemas que eu citei. E, às vezes, até outros problemas que não lembrei de citar no vídeo, mas que acabam ocorrendo no dia a dia. Legal, gente? Bom, e você? Como é que você está estudando nesses nossos tempos sombrios? Você está fazendo algum curso à distância? Ou você fazia um curso presencial e agora está sendo obrigado a seguir as aulas de forma remota? E, em caso positivo, o curso melhorou ou piorou? Você sente falta de alguma coisa que você tinha na escola e não tem agora online? Ou para você ficou melhor o curso, assim, à distância, sem ter que ir até a instituição? Deixa nos comentários aqui embaixo, gente. Vamos alimentar uma discussão dessa até para a gente tirar dúvidas, para a gente identificar outros pontos que podem ser melhorados, outros pontos que a gente pode investir para que os cursos à distância fiquem cada vez melhores e possam complementar, ou, às vezes, em alguns casos, até substituir cursos presenciais. Você sente falta de algum aspecto da escola física? Contato com o professor, com os seus colegas, acesso a laboratórios? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar a ideia a respeito disso, gente. Beleza? Bom, temos uma novidade aqui na Bóson Treinamentos, que é o seguinte. Foi criado o nosso clube de canal da Bóson, que é um recurso aqui do YouTube. E, por meio desse clube de canal, você pode colaborar com um cafezinho mensal para ajudar a gente a manter a qualidade do canal e criar cada vez mais vídeos com mais infraestrutura, inclusive, e com mais qualidade, bastando para isso se tornar membro do nosso clube de canal. Eu faço esses vídeos aqui sem patrocínio algum, de ninguém, e dependo, basicamente, da ajuda da comunidade para conseguir, por exemplo, comprar uma câmera adequada, um microfone adequado, softwares e outros equipamentos que a gente acaba utilizando no dia a dia para fazer os vídeos do canal. E hoje, nós temos aqui mais de 1.500 vídeos nesse canal. É vídeo pra caramba. Dá para você passar aí milhares de horas assistindo. Assim, a ajuda da comunidade é muito bem-vindo. Vou deixar aqui na descrição um link, na descrição aqui do vídeo, um link para você ver as informações, as instruções para se tornar membro do canal, o que precisa. E, na prática, tem um botão também que o próprio YouTube coloca aqui embaixo do vídeo. Beleza? Conto com vocês, hein, gente? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito, não esqueça de clicar no sininho também aqui embaixo para ativar as notificações, para que você possa ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado no canal. E não deixe de acessar o nosso website, www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais. Obrigado, gente, e até a próxima aula remota.